É só deixar a cabeça no lugar e botar os deonores pra pensar. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por alguns segundos eu observar, e só observar, a Esquilanzol, a Esquilanzol, a Esquilanzol, a Esquilanzol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar, se eu me tornar menos faminto. E curioso, curioso, o mar escuro, trará o medo, lado a lado, com os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões. Se eu voltar a tratar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Se eu voltar a tratar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final. Se eu voltar a tratar, na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, 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 vale Raga Mofina Valeu a pena Sou pescador Dilucor Raga Mofina Raga Mofina Raga Mofina Raga Mofina Raga Mofina Raga Mofina Raga Mofina